Aqui no município de Rolim de Moura, na região central, entre a Avenida Fortaleza e a Rua Barão de Melgaço, está sendo construída uma rotatória. Um rotatório que as pessoas já criticaram, falaram, enfim, já deu muita conversa nas redes sociais. Porém, a gente vai conversar com o Valdinei Adriano, que é diretor da CONTRAN aqui no município, que vai explicar com que objetivo e o porquê que foi feito nessa rotatória aqui. Valdinei, um rotatório que já deu o que falar aqui no município de Rolim de Moura. Porém, qual que é o objetivo dela e o porquê, né, esse tamanho, na verdade? Mario, é o seguinte, a rotatória que estamos implantando é diferente das ilhas que já temos em nossa cidade. Então é normal, é coisa nova, o munícipe não sabe ainda o que realmente vai sair depois de pronto. Então gera essas dúvidas, essas conversas aí por parte dos usuários. O que nós temos nas vias anteriores são ilhas, né. As ilhas, elas servem para direcionar o fluxo de veículo e automaticamente contribuem também para que não ocasionam os acidentes frontais. No entanto, existe a placa de pare e existe uma via preferencial. O que nós estamos implantando aqui no cruzamento supracitado é exatamente uma rotatória mesmo. A rotatória, ela tem a finalidade de regular a velocidade dos veículos, né, fazer com que os veículos reduzam a velocidade. Então, por isso, ela tem que ter um diâmetro maior para forçar o condutor a reduzir a velocidade. Então, ela vai ser devidamente sinalizada conforme preconiza a legislação. E hoje, a Avenida Fortaleza, ela está como uma avenida preferencial, né. A adjacência Barão de Melgás tem a placa R1 parada obrigatória. Essas sinalizações vão ser substituídas, né, aonde ambos cruzamentos vão receber a placa R2, D a preferência, e a placa R33, que é sentido de circulação na rotatória. Aonde ambos os condutores terão que reduzir a velocidade, dar preferência para quem estiver circulando na rotatória e, se for necessário, parar. Se todos os contribuintes, se todos os transentes, seja eles ciclistas, pedestres ou condutores, contribuir com o dispositivo, com certeza ele será de suma importância para todos. Esse é o objetivo principal, dar segurança, contribuir com os índices de acidente e estar contribuindo aí com a segurança viária do nosso município. Agora, para se implantar essa rotatória aqui, foi feito um estudo, realmente, né. E, no caso, quem que realizou o estudo, Valdinei? Ô, Mário, foi feito um estudo, sim, a Coordenadoria Municipal de Trânsito já esteve antes, já colocaram, colocamos os cones, né, para ver o diâmetro, né. Fizemos a contagem volumétrica dos veículos de grande porte, até porque aqui não tem trânsito de veículo bitrem, de veículo carreta, né. A via não é para essa finalidade. Foi feito um estudo, a gente não chegou e está implantando sem conhecimento ou sem o estudo técnico, né. Vou citar um exemplo, o nosso município aqui próximo, Ouro Preto, eles implantaram a rotatória lá, na avenida principal, onde tinha um fluxo grande de veículo e, automaticamente, os maiores índices de acidente. Foram implantadas em todos os cruzamentos, tá, dentro de um ano, eles tiveram a redução de 25% de acidente. Então, com certeza, esse dispositivo, ele não foi feito sem conhecimento técnico. Foi feito o estudo, tá, o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo é para o bem do munícipe. É uma coisa que está sendo feita dentro, conforme preconiza a legislação. Além desse ponto aqui, será colocado em outros lugares também ou vai ficar somente aqui na região central? O intuito é, a gente vamos fazer um monitoramento, né, um acompanhamento, os índices de acidente anteriormente e, posteriormente, a implantação. A adequação do dispositivo com relação à sociedade. E, como planejamos de dar tudo certo, o intuito é ampliar nos cruzamentos de maiores índices de acidente e de maiores fluxos de veículos. Então, vamos lá.